Olá, eu sou a Carol Rizzo e hoje eu vim aqui conversar com você, empreendedor, que ainda tem dúvida se vale a pena investir em energia solar para a sua empresa ou até mesmo para a sua casa. Fique ligadinho aqui que eu vou te contar tudo. Motivo 1. Economia da conta de luz. A instalação de um sistema de energia solar para a empresa é uma decisão estratégica para o seu negócio. Uma das vantagens da energia solar para empresas é a redução do valor da conta de energia elétrica. É possível diminuir essa despesa mensal em até 95% sem a necessidade de limitar o funcionamento de máquinas e outros equipamentos elétricos, nem racionar a iluminação interna e externa da empresa. Além de gastar menos com a conta de luz, a empresa ainda pode obter crédito de energia solar quando a produção do sistema fotovoltaico for superior à sua demanda. No futuro, os créditos podem ser usados para abater ainda mais o valor da sua conta de luz. Motivo 2. Responsabilidade ambiental. A energia solar é limpa e renovável. Com um projeto bem elaborado, é possível gerar energia solar para a empresa com muita eficiência. Além disso, ao tirar proveito da luz do sol para gerar a energia que você precisa, a empresa estará contribuindo para a conservação ambiental. A energia elétrica produzida a partir de usinas hidroelétricas faz uso de recurso natural finito, que é a água, períodos prolongados de estiagem que comprometem o nível dos reservatórios e com isso temos racionamento de água e bandeiras tarifárias mais caras de energia elétrica. Valorização do seu negócio. A energia solar para a empresa valoriza a imagem da marca perante o mercado. Consumidores conscientes sobre a importância da preservação ambiental preferem comprar produtos e serviços de empresa que se preocupam com a economia sustentável e a qualidade de vida. Por essa razão, é crescente o uso de energia solar em grandes empresas. No Brasil, onde o sol está presente na maior parte do ano. Negócios de pequeno e médio porte também podem e devem investir em placas fotovoltaicas. Há projetos de energia solar comercial adequados ao perfil e objetivos do seu empreendimento. Motivo 4. Retorno garantido do investimento. O sistema de energia solar para o comércio ou para a sua casa, quando instalado por uma empresa de energia solar reconhecida pela qualidade de atendimento, pode durar mais de 25 anos. A manutenção também é simples e não custa caro. Com uma economia de até 95% na sua conta de luz, o retorno do investimento em energia solar para a empresa é garantido. Ao longo do tempo, a empresa terá o retorno do investimento e ainda sobrará dinheiro. Existe também a opção de obter financiamento bancário com a instalação de energia solar com pagamento em até 72 parcelas. E aí, gostou? O que achou desse conteúdo? Acesse o nosso site www.maiaenest.com.br e solicite já o orçamento gratuito.